Chegou o grande dia, cerimônia de entrega das chaves do gasômetro ao Flamengo. Hoje, Caixa Econômica, Prefeitura do Rio de Janeiro, Presidente Lula, numa grande cerimônia, entregam a posse do gasômetro para a construção do estádio do Flamengo. Você vai entender como ficou o acordo com a Caixa Econômica, quanto o Flamengo terá que pagar, mas assim, galera, grande vitória. Hoje é o grande dia tão esperado da nação e nós vamos trazer tudo, tudo sobre a cerimônia de posse do terreno do gasômetro Comemora Nação. Saudações, rubro-negras, raça, amor e paixão. Seja você muito bem-vindo ao canal Flanáticos Futebol Clube, o canal para quem é flanático pelo Mengão. Se é a primeira vez que você está neste canal ainda não inscrito, aproveite para se inscrever agora, ativa o sininho das notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário, que é muito importante, tá? E é isso, compartilha também. A gente vem acompanhando toda essa questão. Se você gosta de acompanhar esse assunto do estádio do Flamengo e outras informações sobre o Mengão, esse é um canal para todo flamenguista, indispensável. E é isso, galera. Bom, eu vou soltar o vídeo com o anúncio do prefeito Eduardo Paes na companhia lá do Pedro Paulo, incansável, que tem feito essa ponte entre o prefeito e o Flamengo, tá? Lembrando, ontem, antes do jogo contra o Corinthians no Maracanã, saiu no telão, quem estava no Maracanã ontem acompanhou, né? O Flamengo divulgou lá no telão do Maracanã, comemora a nação, o terreno para o estádio é nosso. Vou trazer todas as informações e vou falar sobre como ficou essa, como ficou esse acordo com a Caixa Econômica, né? Que estava querendo e pleiteando, claro, um maior valor do terreno, a questão do potencial construtivo. Eu vou trazer todas essas informações agora, quanto que o Flamengo vai ter que pagar, o valor total que saiu o terreno, a prefeitura, inclusive, que também vai fazer um aporte. E agora é questão, claro, de meros detalhes para o Flamengo, então, começar a construir o estádio. Mas assim, galera, acordo feito, não tem mais justiça, né? A própria Caixa Econômica e o presidente da nação, o presidente Lula, vão entregar, daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho, numa cerimônia em Brasília, as chaves do terreno do gasômetro para o Flamengo. O acordo está costurado, está resolvido, não tem mais imbrólico a Caixa, está tudo solucionado. Eu vou trazer o vídeo e todas as informações, logo após o vídeo, tá? De como ficou o acordo, quanto o Flamengo vai ter que pagar, e como é que solucionaram tudo isso com a Caixa Econômica. Vou deixar você agora com o vídeo do prefeito do Rio de Janeiro. Atenção, atenção, notícia extraordinária, não tem nada a ver com a eleição. Estamos aqui para anunciar, são hoje, quarta-feira, 18h15, acabamos de fechar o acordo, estou aqui com o deputado Pedro Paulo Mala, do Flamengo, acabamos de fechar o acordo entre Flamengo, Caixa Econômica Federal, Prefeitura do Rio, Advocacia Geral da União, para que a questão do terreno, do estádio do Flamengo do gasômetro, seja assinada, nós vamos ter amanhã uma cerimônia, vai ser uma cerimônia por vídeo, que eu estou em campanha aqui, não dá para ir para Brasília, com o presidente Lula, quero deixar aqui meu agradecimento ao presidente Lula, que entrou pesado nessa história, e ajudou a costurar esse acordo, a gente sabe, o Flamengo já tinha apagado, a desapropriação tinha acontecido, mas a Advocacia Geral da União, a Caixa Econômica, estavam na justiça, tentando embarrear isso, o presidente Lula entrou, por isso é que é importante parceria, do governo federal, obrigado, presidente Lula, também a gente vai fazer uma cerimônia, tipo 11h30 da manhã, e vamos ter a posse provisória, que depois a prefeitura vai ter que aprovar uma lei na Câmara, tem lá umas coisas para fazer, nada que a gente não resolva, então o Flamengo toma posse provisoriamente do terreno amanhã, eu só não vou falar aqui, Pedro, que eu tenho que torcer para o Flamengo ganhar do Corinthians, hoje eu vou torcer, mas o presidente Lula é corintiano, então não quero deixar ele triste, tem uma olhada amanhã, já ganhamos, tem conversa, vamos ganhar hoje, e amanhã, se Deus quiser, galera, a chave, a chave do gasômetro vai estar na mão da nação, prefeito, muito obrigado, você foi fundamental, um dia eu conto para vocês o que o prefeito fez, para que a gente pudesse ter essa chave, nunca pensei que eu fosse me estressar tanto por causa do Flamengo, é inacreditável, já me estressei muito, mas nunca pensei que eu fosse me estressar tanto para ajudar o Flamengo, tudo, e olha só, e olha só, é o seguinte, então, amanhã deve rolar lá por meio de meio, uma hora, vai anotando aí, amanhã dá mais detalhes, a posse, entrega da chave do estádio do Flamengo, eu acho que eu não vou poder ir, porque tem negócio de campanha eleitoral, a lei eleitoral não permite, porque a coisa eu mando o meu representante aqui, entregar a chave para o presidente Landir, valeu, Rio de Janeiro, parceria, é assim que a gente dá a solução para os problemas, trabalhando junto, não é brigando e arrumando confusão, valeu nação, abraço, ó, torce pelo Vasco no sábado, valeu. Difícil, é o nação torcer para o Vasco, mas tudo bem, bom, claro né galera, nossos agradecimentos ao prefeito, que realmente ajudou demais, e se não fosse a ajuda do prefeito, do deputado Pedro Paulo, flauenguista, roxo, assim como nós, claro, do presidente Lula, se não tivesse todas essas autoridades, influências políticas galera, porque sem política não se faz nada, né, e é isso, conseguimos, comemora a nação. vou trazer agora todos os detalhes, porque ontem, o vice-presidente geral do Flamengo, Rodrigo Dunsch, atual candidato da situação, a presidência do Flamengo também, soltou uma nota, falando sobre isso, eu vou trazer, a nota do Dunsch, ontem saiu no Maracanã, no telão lá galera, vitória, que conseguimos aí, o terreno para o estádio, e vou trazer também, que acordo foi esse, quanto o Flamengo vai ter que pagar, galera, primeiro eu vou soltar aqui, lembrando tá galera, esse vídeo, é de ontem à noite, então a posse do terreno é hoje, tá, é hoje, quinta-feira, dia 3 de outubro, assim que saiu, né, o anúncio feito pelo prefeito do Rio de Janeiro, ele disse o seguinte, abre aspas, lá na, na sua rede social, foi no Instagram, atenção, atenção, edição extraordinária, e não é sobre eleição, acabamos de fechar o acordo, eh, da Caixa Econômica Federal, com a Advocacia Geral da União, Prefeitura do Rio de Janeiro, e amanhã daremos a posse do terreno, do gasômetro, para a construção do estádio do Flamengo, queria agradecer, ao presidente Lula, que se empenhou, pessoalmente, para que os órgãos federais, chegassem a esse entendimento, sem parceria o Rio, não vai para frente, então, estão, aliás, entendendo, porque a parceria é importante, as minhas homenagens, né, ao mais flamenguista, de todos os políticos, que eu já conheci, meu amigo deputado Pedro Paulo, parabéns ao presidente Landim, e toda a diretoria do Flamengo, e aos torcedores do Flamengo, o Dunch, inclusive, também postou, assim que a informação, assim que saiu o acordo, né, o Dunch fez, inclusive, uma postagem, dizendo o seguinte, nós participamos, juntos com a Prefeitura, a União, e a Caixa, de uma mediação, para resolver o processo, de desapropriação, do terreno, e o leilão, e conseguimos, depois de muitas sessões, de muitas conversas, de negociações, muito duras, mais importantes, para você avançar, discutir bem, o que você quer fazer, e o Flamengo, conseguiu fechar um acordo, que foi muito importante, a gente vai poder, tomar posse, do nosso terreno, amanhã, né, a postagem é de ontem, a posse é hoje, tá, é hoje, dia histórico, vamos estar, todos juntos, amanhã, para realizar o sonho, da nossa torcida, da casa própria, a mediação, deu certo, o acordo, vai ser assinado amanhã, e a pré-formatação, do acordo, tá, bom, vamos lá, vamos falar sobre, a assinatura do acordo, segundo o próprio efeito, tá, e nós apuramos, essa informação, vai acontecer hoje, logo mais, tá, por volta de onze e meia, meio dia, até uma hora da tarde, de onze até meia, até uma hora da tarde, vai acontecer, um cerimonial, ele será virtual, tá, aonde o, presidente da nação, presidente Lula, deve participar, inclusive, do evento, segundo informações, do próprio prefeito, e, e que vai, acontecer, né, que é, a dissolução, daquele problema judicial, da briga, entre a Caixa Econômica, inclusive, o presidente, da Caixa Econômica, estará presente, também, anunciando o acordo, com o Flamengo, e a entrega, das chaves, né, as chaves de forma, vamos dizer assim, chaves entre aspas, né, galera, do terreno, do gasômetro, que a posse, era o que faltava, pro Flamengo, começar os trâmites, da construção do estádio, tá, então vai acontecer, entre onze e meia, uma hora da tarde, esse cerimonial, em Brasília, estarão presentes, o presidente Lula, o presidente Carlos Vieira, o presidente da Caixa Econômica Federal, né, representantes ali, da União, que fizeram esse esforço, pra resolver essa questão, e eu vou falar agora, galera, o que foi acordado, quanto o Flamengo, terá que pagar, a prefeitura, bom, o acordo, envolve, envolve, a transferência, dos SEPACs, que é o certificado, de potencial adicional, de construção, do gasômetro, para a Caixa, então o potencial, construtivo do gasômetro, será, da Caixa, que vai poder, utilizá-lo, em outros terrenos, da própria Caixa, do fundo, que é administrado, pela Caixa, tá, e mais do que isso, uma compensação financeira, haverá sim, mais uma compensação financeira, para o banco, que não será só o Flamengo a pagar, e sim a prefeitura também, a parte do Flamengo, a parte que cabe o Flamengo, será de 23 milhões, quase 24, 23,9 milhões de reais, serão diluídas em parcelas, durante cinco anos, e a informação, é do GE, então juntando, os 138 milhões, e 200 mil praticamente, que o Flamengo havia pago em julho, mais 7 milhões e 900, 8 milhões, após aquela perícia, né, do técnico lá, para avaliar, o valor real, do terreno lá, do gasômetro, e com essa complementação, de 23,9, 24 milhões praticamente, o terreno, sairá para o Flamengo, ao todo, né, por 170 milhões de reais, então galera, esse é o valor, que o Flamengo pagou, tá, pelo terreno do gasômetro, 170 milhões de reais, 170 milhões de reais, tá, e, a questão então agora, claro que, ao longo, é, do próprio dia, hoje mesmo, a gente deve soltar, um outro vídeo, explicando direitinho, todos os detalhes, mas assim galera, chegou o grande dia, né, o acordo saiu, que bom, né, graças a Deus, que não teremos mais esse embrólio, esse problema na justiça, o acordo foi feito, hoje será, é, feito uma cerimônia, lá em Brasília, com a presença do presidente, do presidente da Caixa, é, anunciando o acordo, e a entrega, da, da posse, que por, por enquanto será provisória, porque faltam alguns detalhes, que o próprio prefeito disse, que tem que resolver ali, parece que, alguns valores, que a própria prefeitura, vai entrar, aí também, com esse pagamento, para poder, então, passar a posse, definitiva, mas assim, por informações, que nós temos, há uma, há um grande indício, que após, o anúncio, né, nessa cerimônia, é, da posse do terreno, nós temos informações, de que a ideia, é de que os dirigentes, com a torcida, eles, irão até o gasômetro, numa cerimônia, muito legal, de posse, do terreno, para colocar lá, a ideia do Landim, né, de, de colocar lá, a bandeira do Flamengo, e é isso, a, a ideia já é, fundamentar a pedra, né, estabelecer lá, a pedra fundamental, agora, é, em novembro, já no próximo mês, e agora, o Flamengo, com a posse, já vai atrás, de toda a descontaminação, tem muita coisa, para ser retirada, ali do terreno, limpeza, toda essa, essa situação, e atrás de todas as licenças, para dar início, a ideia do Flamengo, é dar início, as obras, já, em dois mil e vinte e cinco, já no próximo ano, tá, vamos ao longo do dia, assim que, que formos obtendo, maiores informações, e detalhes, a gente vem aqui, e, e, informa você, para ficar sabendo, há uma grande possibilidade, hoje mesmo, tá, ter uma cerimônia, também, lá no terreno do gasômetro, com a posse do terreno, vamos aguardar, para ter essa confirmação, se vai ser hoje ou não, e a gente passa para você, mas, entre onze e meia, uma hora da tarde, entre onze e meia, uma e meia, teremos, uma cerimônia em Brasília, da posse, da entrega das chaves, do terreno do gasômetro, ao Flamengo, tá bom, ótima notícia, espero que você tenha curtido, e se prepara, porque agora, nós vamos com tudo, e aqui no nosso canal, você vai acompanhar, com boletins, praticamente diários, todo o processo, descontaminação, preparação do solo, e toda a construção, do estádio, que vai levar, aí, no máximo, cinco anos, para ficar pronto, e você, claro, vai saber aqui, praticamente, todos os dias, o avanço das obras, da nossa arena, da arena do Flamengo, do nosso estádio, comemora a nação, saudações rubro-negras, raça, amor e paixão, forte abraço, e a qualquer momento, a gente volta.